Música Ao ver a tropa que passa naquela estrada Traz o recuerdo com alegria repetida Me faz lembrar quem já fui nesta jornada Levando o gado ao saladeiro desta vida Sobre a boiada uma nuvem de saudade Subindo livre tendo o céu como destino Vai meu passado perspassando liberdade Que alcança o tempo sobre a canga do Brasino Vai meu passado perspassando liberdade Que alcança o tempo sobre a canga do Brasino Os bois do coice ajojado em passo lento Levando a carga de emoção que ainda carrego Junto a porteira um barreiro contra o vento Batendo asas dizendo que não me entrego Os bois do coice ajojado em passo lento Levando a carga de emoção que ainda carrego Junto a porteira um barreiro contra o vento Batendo asas dizendo que não me entrego A tropa passa como as águas caminheiras Que vão da fonte pelo rio pra ver a voz Não sei por que a saudade é uma parceira Que cruza o tempo sempre grudada na voz Os bois do coice ajojado em passo lento Levando a carga de emoção que ainda carrego Junto a porteira um barreiro contra o vento Batendo asas dizendo que não me entrego Os bois do coice ajojado em passo lento Levando a carga de emoção que ainda carrego Junto a porteira um barreiro contra o vento Batendo asas dizendo que não me entrego Batendo asas dizendo que não me entrego Batendo asas dizendo que não me entrego